Hoje vai ser a minha primeira vez Dando um rolezinho de lança Como será? Será que vai dar bom essa parada aí? Vamos esperar na areba, lá vem na areba ali Vamos lá, né? Tira logo a chave do carro aqui do bolso Ei, a sandália, velho Deixa eu tirar a sandália aqui Ô, Paulo Ei, tira a tua sandália logo Vou tirar a sandália Ó, pega o teu filho que tem que levar ele no lança E a chave do carro? E a chave do carro? A bolsa de Ícaro com a térmica Bota ele Aí, ó Não, tá não fazendo a chuva, não, é? Ó, Ícaro, para não puxar ele, Ícaro, cuidado Vamos lá, vamos lá Todo mundo para lança Vai, vai Pode estar com a bolsinha ali, Ícaro, ali Vamos para lança, pai? Vamos embora, moleque Vamos lá, vamos lá, vamos lá